O secretário-geral emitiu mensagem afirmando que a urbanização rápida e sem planejamento pode agravar vários desafios, entre eles a mudança climática. Para Antônio Guterres, as soluções começam com passos curtos que podem ser tomados para mudar o rumo da função das cidades. Com a gestão de resíduos, o lixo pode ser reciclado, incluindo a energia. Já as tecnologias de ponta oferecem respostas mais baratas e melhores a esses desafios diários enfrentados pelos centros urbanos. A automação e a inteligência artificial podem ajudar a organizar os recicláveis de forma mais eficiente. Da ONU News em Nova Iorque, Mônica Grayley.